Milagre da natureza Perdoando os canaviás Que é levado pras moentes O produtor vende a sal Pra depois comprar na venda O café e o açúcar Pra ajudar em sua merenda Seus animais de trabalho E o lugar para o trator O homem foi pra cidade Acabou o lavrador Na ilha exibe seus calos Pra mostrar que tem valor Mas deixou de produzir E virou consumidor Pagando caro aluguel E dependendo de favor Foi pensando no conforto E sua grande ilusão Trocou seu rádio de pilha Por uma televisão Deslumbrado com o que vê Alegra seu coração Esquece até que amanhã Não tem arroz nem feijão Até o ovo caipira Assume o do meio do pão É por isso que encarece Sempre mais o alimento As tuias estão vazias Acabou o mantimento Já está ficando feio Começo o sofrimento Estes versos é um alegre Enquanto está em tempo E voltar para a lavoura E acabar com esse tormento